Uma pesquisa realizada pelo Datafolha apontou o que é considerado prioridade entre a população. Em primeiro lugar, empatados estão casa própria e profissão. Mas diante do atual cenário econômico, conquistar um imóvel tem se tornado uma prioridade difícil de ser alcançada. Quando a chave abre esta porta, Cláudia entra no que é dela. O apartamento próprio foi uma conquista que trouxe uma tranquilidade e segurança que ela experimenta há quase dois anos. Mas levou um ano para ela conseguir comprar o apartamento. Porque no processo de pesquisa daqui e faz orçamento dali, levou tantos nãos que chegou até a desanimar. Na época eu não era aposentada ainda. Aí eu tinha um salário como industriária lá em Birigui. Eu ia trabalhar lá todo dia. Aí ele falava que não dava certo. Ter um imóvel é um dos aspectos mais importantes da vida para a maioria da população. É o sonho de quase todo brasileiro. Em uma escala de 0 a 10, se as prioridades do brasileiro fossem colocadas em uma lista, ficaria mais ou menos assim. A casa própria ficaria no topo da lista. Na sequência, viria a profissão estar ali empatado com a casa própria. Ter uma família vem logo atrás. Brasileiro também sonha em ter plano de saúde. Já ter um negócio próprio também é uma prioridade. Uma das últimas prioridades que ficou na lista foi o casamento. Os dados foram encomendados por uma plataforma de aluguel de imóveis. A pesquisa inédita ouviu quase 4 mil pessoas a partir dos 21 anos. Mas realizar o sonho da casa própria ainda é difícil, principalmente na hora de financiar. Taxa de juros está um pouquinho alta, documentação. Então, muitas vezes, esse público não tem dinheiro da entrada, não tem o dinheiro para documentação. É um público que, muitas vezes, o que ele ganha é para pagar as contas mensais. Mas é aí que entra o que ela chama de diferencial de ser uma corretora de imóveis. Eu decidi construir. Por quê? Na construção, ela é feita por etapas. Então, o cliente também vai disponibilizar esse dinheiro por etapas. Não é de uma vez. E são essas etapas, aos poucos, que o sonho vai se realizando para a professora de artes Daniela. A prioridade para ela foi a profissão. Agora, com essa estabilidade, está conseguindo quase que saborear cada etapa da construção do próprio apartamento. A cada um mês, dois meses, eu passo aqui na frente, dou uma volta, dou uma olhada, disfarço. Não tem explicação você saber que algo vai ser seu, que ninguém vai te tirar dali. Claro que, para a grande parte da população, estrangulada pela crise econômica, arriscar algum dinheiro que já foi poupado pode ser uma decisão difícil de se tomar hoje em dia. Mas para quem decidiu dar esse passo, dá para ver a felicidade em sua forma mais pura. Eu nunca tinha uma casa própria. Essa foi a primeira mesmo. Foi o que Deus honrou e a gente disse que para nós é um sonho muito grande mesmo, de conquista.